Você sabia que é muito fácil criar uma comunidade online? Você pode utilizar ferramentas de código aberto que você não paga nada para usar. A única coisa que você precisa é de uma boa hospedagem. Mas fora isso, é tudo grátis. Vem comigo agora que eu vou te apresentar três ferramentas de código aberto para você criar a sua comunidade online. Fala, Techers! Hoje eu vou te mostrar como é fácil você criar uma comunidade online utilizando ferramentas de código aberto ou soluções de código aberto. São três sistemas de fórum que você pode baixar, instalar e usar onde você quiser. Pode ser em localhost, pode ser dentro da intranet da sua empresa ou até mesmo no seu servidor. Aí, meu amigo, a sua comunidade poderá ser acessada por qualquer pessoa. O legal é que as três soluções são simples de serem instaladas, configuradas e principalmente administradas. A ideia hoje é apresentar estas três ferramentas que eu considero as três melhores que eu já utilizei e depois, se vocês acharem legal, no futuro eu posso até mostrar como realizar a instalação e configuração. Mas eu acho que é tão simples que vocês nem vão precisar disso. Mas deixe aí nos comentários se vale a pena ou não uma continuação. De repente, instalando as três de uma vez só para vocês depois verem como é fácil. Porque num vídeo só eu consigo instalar e configurar estas três soluções que você vai conhecer agora. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero pedir para você, meu amigo e minha amiga Tecker, para curtir e compartilhar este vídeo. Porque só assim eu posso continuar com o trabalho. Curte, compartilha, deixe um comentário, mostre o TecZoom para os seus amigos, mostra este conteúdo, este vídeo para quem você acha que pode utilizar ele e ajudar ele no seu trabalho ou nos seus estudos. Enfim, compartilha tudo o que eu mostro aqui, porque só assim eu posso continuar com o trabalho. Agora sim, vamos ver como você pode criar a sua comunidade online baseada em ferramentas de código aberto para a criação de fórum. Um dos primeiros sistemas de fórum que eu utilizei na vida foi o PHP-PB. Como o nome diz, ele é um sistema de fórum, é uma aplicação de fórum de código aberto, construído em cima do PHP ou utilizando o PHP e o MySQL. O PHP-BB tem que estar em todas as listas, porque apesar dele estar com um visual um pouco mais antigo do que as outras duas soluções que eu vou apresentar, ele é poderoso. A maioria dos fóruns que você acessa hoje na internet e na web é baseado no PHP-BB. São fóruns, são comunidades gigantes que utilizam esta ferramenta, que utilizam esta solução de código aberto. Só por isso você já consegue ter a percepção do tamanho e do poder do PHP-BB, porque ele segura grandes comunidades online. E olha só, eu já acessei fóruns que tinham mais de mil pessoas ao mesmo tempo postando. Então, para um sistema, para uma aplicação segurar isso, tem que ser bem construída. E o PHP-BB, ele é bem construído, ele é bem desenvolvido. Lógico que você também precisa de um servidor bom por trás e tal, tudo isso, mas se a aplicação não ajudar, aí não tem como você escalar, não tem como você fazer nada. Aqui no site oficial você vai encontrar todas as informações do PHP-BB, vai encontrar o link para download e vai também encontrar uma demonstração online do fórum, onde você pode acessar a parte administrativa e também a parte onde os usuários, onde as pessoas que fazem parte da sua comunidade podem ver todas as postagens. Você tem recursos bem interessantes no PHP-BB, como templates e customização de layout, você pode criar o seu próprio layout, você pode baixar um tema ou um template pronto e adaptar ele para a sua necessidade, ou então fazer tudo do zero. Você faz um fórum com a aparência e com a carinha que você quiser. Por isso, o PHP-BB merece estar nessa lista e merece que você conheça. O link está aí embaixo na descrição. Se você nunca ouviu falar no PHP-BB e está querendo criar a sua comunidade online baseada num fórum, eu recomendo esta plataforma. As outras duas opções, as duas outras soluções de código aberto para a criação de fórum e comunidade online são os famosos desconhecidos. São aqueles que muita gente conhece, mas que poucas pessoas, poucos profissionais ou poucos usuários utilizam ou instalam em seus servidores. O primeiro é o Flarum. O Flarum, eu já falei dele há muito tempo atrás aqui no Tech Zoom. Acho que há mais de três ou quatro anos eu falei dele. E agora, nas versões atuais, ele está ainda mais poderoso. E o melhor, ele está cada vez mais com visual moderno. Ele lembra muito uma timeline de comentários, ou até mesmo uma timeline de Facebook, onde você posta a sua mensagem, a sua foto e as pessoas vão comentando embaixo. Então, a usabilidade dele é bem interessante e até mesmo usuários ou pessoas que nunca acessaram um fórum na vida vão conseguir usar o Flarum para mandar as suas dúvidas ou mandar as suas questões. O legal é que ele também é de código aberto, você pode baixar. No site oficial tem uma documentação vasta de como você faz o download, de como você faz a instalação, o setup. Ele tem aqui, então, passo a passo. O que você vai precisar mais uma vez aí no seu servidor é do PHP, é do MySQL e de algumas extensões e configurações feitas corretamente. E é interessante que você tem acesso ao SSH, porque você faz a instalação via Composer. Então, você tem que ver direitinho aí, porque muitas hospedagens compartilhadas não liberam o SSH. Então, veja direitinho se você quer colocar ele em produção e aí você tem que consultar, ver onde hospedar isso corretamente. No site oficial você também encontra uma demonstração online, que é o fórum que eles mesmos usam, aqui dentro da comunidade do Flarum, para você entender como funciona. Mas como eu falei, ele é super moderno, ele já joga a questão ali, a discussão, e as pessoas vão comentando embaixo, daí tem a timeline com o horário, com o dia, tudo bonitinho para o usuário não se perder ali no meio de tanto conteúdo. Porque quando você lança um fórum online, uma comunidade online, você pode ter milhares, centenas, ou será, milhões de usuários. Aí, pode ser que fique meio confuso para as pessoas encontrarem o que elas estão buscando. Aqui no Flarum, essa parte de usabilidade, a parte onde ele guarda as discussões, onde ele armazena as discussões e como ele mostra isso para os usuários, é sensacional. Por isso que eu gosto e por isso que eu já usei em dois ou três projetos comerciais. Quando eu digo comerciais, é projetos para clientes que eu tive e me pediram um fórum, pediram lá uma comunidade, e eu acabei apostando no Flarum pela forma que eu poderia personalizar ele, e também por essa questão dele ser mais moderno e lembrar muito discussões de redes sociais, como Facebook, LinkedIn e tantos outros por aí. NodeBB. Como que eu vou fazer uma lista de soluções para a criação de comunidades online, baseadas em fórum, que também são de código aberto, se eu não citar o nosso querido Node e o nosso amado JavaScript. O NodeBB é uma solução completa, como as outras duas. Ela também é moderna, é até mais moderna que o Flarum, porque tem ali algumas coisinhas que você consegue trabalhar no visual para deixar ela ainda mais legal. Tem também, aqui no site oficial, a documentação completa. Tem também como você faz o download. E uma coisa que o NodeBB tem, que é interessante, é que você pode utilizar a própria infraestrutura dos caras que desenvolveram a aplicação, que desenvolveram o fórum, para hospedar o seu próprio ou a sua própria comunidade online. Porque você tem duas formas. Você pode usar a versão de código aberto, que você baixa e usa sem nenhum tipo de pagamento, sem precisar pagar nada. Então ele tem o código aberto, você pode fazer o download e instalar onde você quiser. Mas caso você não queira cuidar da infra, não queira adquirir uma hospedagem e tudo mais, você já faz tudo aqui. Você tem como pagar um valor fixo mensalmente e ter a sua comunidade online. Lógico que é um valor bem alto se a gente converter. Mas dependendo do que você está querendo fazer, aí pode até ser interessante. E o código fonte está lá no GitHub, que você também pode acessar, baixar e instalar aí no seu servidor. E aqui no GitHub é legal porque ele tem mais algumas informações de como você realiza a instalação. E olha só, pelas screenshots aí que ele tem, você já consegue notar que o NodeBB é bem interessante mesmo, ele é bem moderno e é bem diferente até mesmo do Flaron, que já é moderno. Só que ele consegue ir um passo além. Como toda boa comunidade online, como todo bom sistema ou plataforma de fórum, o NodeBB também tem a parte da taxonomia, a parte de categorização, para você manter todas as discussões organizadas. E você como admin quer isso, porque senão o fórum vira uma bagunça. Então eu recomendo também que você conheça o NodeBB. Os links todos estão aí embaixo na descrição. E daí, se você achar legal, eu posso até mostrar como instalar no futuro, não só o NodeBB, mas também o Flaron e o PHPBB. E aí, Tecker, viu como é fácil criar uma comunidade online baseada num fórum, numa aplicação de código aberto? Agora eu recomendo que você clique nos links aí embaixo na descrição, acesse as três soluções, as três plataformas, instale ou navegue nas demonstrações, para depois você escolher ou encontrar aquela que você mais gosta, para o seu projeto, porque tudo depende. Na parte de programação, na parte de tecnologia, tudo depende. Não existe uma resposta certa ou uma resposta completamente final, aquela que você bate na mesa e fala, é isso, porque as coisas mudam muito rápido. Então você tem que testar, você tem que encontrar aquela que você acha, naquele momento, que é a melhor solução para o seu projeto ou para o seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! 1, 2, 2? Fine. Uma pena ou não. Pena... Moto. Nossa, isso aí parece uma moto agrali, elefante, aquela elefantraire da agrali. Adiante. E aí, tchau. E aí, tchau.